Essa é a aula de número 14 do segundo ano do ensino médio e nós vamos trabalhar o tema 3 Formação de grupo com elementos de uma ou mais categorias. Esse é o caderno volume 3 e essa é a página 14. Então ele começa esse tema 3 dizendo o seguinte Observe a representação de uma parte da árvore de possibilidades para o seguinte problema Quantos grupos ordenáveis, filas, de três elementos podemos formar com sete pessoas? Então o que ele quer dizer com isso? Nas aulas anteriores, mais precisamente, quando a gente começou a falar sobre a individualidade Nas questões anteriores, individualidade ou sexo da pessoa Estava falando com a relação de filas ou de grupos Então eu já havia começado a fazer essa explicação de filas e de grupos nas aulas anteriores Agora ele vai começar a intensificar esse raciocínio, essa ideia Então aqui nesse caso, ele começou a trabalhar o seguinte Essa ideia em árvore, certo? Então aqui eu tenho, você tem, é como se a gente tivesse três bloquinhos Essa ideia de essas ramificações que ele está fazendo É como se ele tivesse aqui, ó, três bloquinhos Porque já que são três pessoas, né Quer dizer, três pessoas não São três elementos porque eu quero formar filas de três, né Eu tenho sete pessoas e eu quero formar filas de três posições Então eu preciso, então aqui seria sete, aqui seria seis, aqui seria cinco E o resultado de combinações possíveis seria a combinação de sete por seis por cinco Que é nada mais, nada menos que sete vezes seis vezes cinco Então aqui eu teria, então, a quantidade de combinações Então nesse caso aqui, ele fez uma ramificação em árvore, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que a primeira pessoa, então ela vai combinar com a segunda Nessa fila aqui, no segundo bloquinho E depois vai combinar com os demais Então vai ter um, dois, três Um, dois, quatro Um, dois, cinco Um, dois, seis Um, dois, sete Depois vai ter a mesma coisa para os demais Um, três, dois Um, três, quatro Um, três, cinco Um, três, seis Um, três, sete Depois que você fizer todas as ramificações possíveis E isso ele está pegando aqui no primeiro bloquinho Ele está pegando apenas o número um, certo? Aqui ele está pegando apenas o número um Então aqui no primeiro bloquinho ele pegou um Aí no segundo bloquinho aqui ele pegou dois E no terceiro bloquinho ele foi alternando Entre três, quatro, cinco, seis e sete E aí foi combinando Quando você fizer todas as possibilidades possíveis Todas as ramificações Vai ser igual ao resultado dessa conta aqui Que seria sete vezes seis vezes cinco Então sete Sete vezes cinco é trinta E aqui eu teria então trinta Sete vezes trinta Que seria igual a duzentos e dez Então aqui eu teria um total de duzentos e dez combinações É E aí continuando a explicação Que continua na leitura do texto Ele diz o seguinte Ao observar a Áfora e percebemos que Para determinar a pessoa em primeiro lugar Há seis opções Para o segundo colocado Para o segundo colocado E para cada um desses Há cinco possibilidades de escolha Para o terceiro colocado Então o que ele está querendo dizer com isso? Então vamos falando o seguinte Foi escolhido uma pessoa para a primeira posição Vamos imaginar que a pessoa foi a pessoa um Para a segunda posição Vai sobrar seis pessoas Certo? Que aí vamos imaginar Se a primeira foi escolhida a pessoa uma Então o que significa que Para a segunda posição Eu vou ter da pessoa dois Até a pessoa sete Vamos imaginar então Que no segundo bloquinho Foi escolhida a pessoa dois Então no terceiro bloquinho Eu vou ter apenas cinco pessoas Para ser escolhidas Que seriam a pessoa Da pessoa três Até a pessoa sete Então é isso que ele está querendo mostrar Quando ele fala sobre ramificação E que quando você obtém Todos os ramos dessas combinações O total é igual ao produto Como eu havia feito anteriormente De sete vezes seis vezes cinco Que é igual a 210 Então ele faz o seguinte Continuando aqui Agora vamos mudar a questão E perguntar A quanto ficaria reduzido O número de agrupamentos De agrupamentos Se eles não fossem ordenáveis Isto é se o agrupamento João, José e Maria Fosse o mesmo de João, Maria e José Então nesse caso Ele está falando de grupos Então nesse caso Ele está falando Que a ordem não importa Se a ordem não importa Eu tenho repetição Então como ele havia falado O grupo João, José e Maria É o mesmo grupo Que João, Maria e José Ou Maria, José e João Então nesse caso Eu teria que tirar essa repetição Então nesse caso As repetições Eu teria então aqui Vamos voltar na ideia Nos nossos blocos lá Eu vou fazer a explicação E depois eu continuo a leitura Então aqui eu teria 7, 6 e 5 E já que ele está falando De grupos Então aqui eu teria 3 elementos aqui Seria 3 fatorial Que é o total de blocos aqui Então nosso total de blocos Seria as repetições Que nós vamos tirar Então seria 7 vezes 6 vezes 5 Dividido por 3 fatorial E a gente já viu Que 3 fatorial é 6 Então ficaria 7 vezes 6 Vezes 5 Dividido por 6 Como eu tenho 6 em cima E 6 aqui embaixo Isso aqui pode ir embora Com isso daqui E ficaria então 7 vezes 5 Que é igual a 35 Então eu teria nesse caso 35 combinações Possíveis 35 formas de fazer Esses grupos Bem, e aí Se continuar Aqui a leitura do texto Ele diz o seguinte Em outras palavras Se em vez de serem feitas As filas fossem feitos Grupos de pessoas Que foi o que eu acabei de falar Para responder Retomamos o problema Os problemas anteriormente resolvidos Mostrando que haverá 3 fatorial igual a 6 Ordenações possíveis Que foi o que eu acabei também de falar Então nesse caso Resumindo o que ele está querendo dizer Aqui Ao fazer grupos Eu tenho que tirar repetição Ao fazer filas Eu não preciso tirar repetição Porque não existe repetição Para ser tirada Nesse caso De grupos Eu tenho que tirar repetição E eu ficaria o que? Com 35 grupos diferentes De 3 pessoas Então perceba Se eu estou falando De conjunto ordenável Se eu estou falando De agrupamento ordenável A ordem importa Então nesse caso Eu não tenho repetição Para ser tirada Mas se eu estiver falando De grupos Nesse caso A ordem não importa E eu tenho que tirar A repetição Então para A gente Praticar essa ideia Vamos então Começar a explicação Resolução da atividade 17 Em que ele diz o seguinte 5 pessoas Arnaldo, Benedito, Carla, Débora e Eliane Estão juntos em uma sala Aí ele fala Quantos agrupamentos Ordenáveis Diferentes Filas De 5 pessoas Podem ser formadas Com essas 5 pessoas Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer formar Filas de 5 pessoas Com as 5 pessoas Vamos então aqui Fazer o seguinte Vou puxar aqui E vamos fazer aqui embaixo Então eu tenho 5 bloquinhos Vou fazer então aqui Nossos bloquinhos aqui Então aqui eu teria 5, 4, 3, 2 Eu acabei fazendo um bloquinho a mais aqui Vou apagar aqui um bloquinho Pronto Então isso seria igual a 5 fatorial Certo? E 5 fatorial A gente já viu quanto é que vai dar Vai dar 120 Que é Vamos fazer aqui 5 vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 E a gente sabe que 4 fatorial Aqui é 24 Então é 5 vezes 24 E isso vai ser igual a 120 Então eu teria aqui A gente teria 120 formas diferentes De montar as nossas filas Já na letra B Ele fala o seguinte Ele vem aqui e fala Quantos agrupamentos não ordenáveis Então aqui Se ele está falando não ordenável A ordem não importa Então significa Que eu tenho repetições E essas repetições Precisam de ser tiradas Então de 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 quantas formas a gente pode formar Essas filas de 5 pessoas Quer dizer Filas não Grupos de 5 pessoas Retirando as repetições Então A ideia é a mesma Então se eu tenho 5 blocos 1 2 3 4 Então aqui eu tenho 5 4 3 2 1 Então significa A quantidade de blocos Que eu tenho É a quantidade Fatorial De repetições Que eu tenho que tirar Então se eu tenho 5 blocos Em cima é 5 pessoas É 5 fatorial Embaixo vai ser o que? Se eu tenho 5 blocos 5 fatorial O resultado disso Vai ser quanto? Eu nem preciso fazer a conta Se eu tenho 5 fatorial Dividido por 5 fatorial Isso vai ser igual a 1 Então eu vou ter apenas Uma Forma de fazer isso Certo? Então eu tenho apenas Um grupo Um único grupo Que pode ser formado Com essas 5 pessoas É aquela ideia que eu falei Imagina que você vai formar Um grupo Com 5 pessoas Então O aluno A, B, C, D, E É o mesmo grupo do aluno É, B, C, D, A E por aí vai Ou B, C, E, D, A Por exemplo É outro É o mesmo grupo Não é um outro grupo diferente É o mesmo grupo Por quê? Porque Quando eu falo de grupos A ordem Não importa Então se não importa Significa Que o grupo Por exemplo A, B, C É o mesmo grupo Do B, C, A Ou do C, B, A Bem, então Eu vou explicar Essa atividade Dezoito E vou deixar Como lição De caso Então o que ele está Querendo dizer aqui Atividade dezoito Há 10 bolas Em uma caixa Todos iguais Com exceção da cor Sendo 4 bolas brancas E 6 bolas pretas Então Quantos conjuntos De 4 bolas Podem ser formados Sendo todas brancas Ora Se ele vai formar Conjuntos de 4 bolas E todas elas são brancas E todas as bolas São iguais Então Quantos grupos Você pode formar Certo? E aí ele fala Outra coisa aqui Duas brancas E duas pretas Então novamente Aquela mesma ideia Se as bolas Brancas São iguais E você vai usar Apenas duas delas E as pretas Também são iguais Se você vai também Usar duas delas Quantas combinações Você pode ter? Essa B aqui Ela tem uma ideia Por trás Ela tem Uma ideia Que tem que ser aplicada O ideal É você fazer Separado As duas brancas E as duas pretas Separadas E depois Combinar os resultados Delas Perceba Que como Ela A ordem Nesse caso aqui Não importa Eu não preciso Depois trocar as posições Multiplicando por 2 Isso daqui Vai ficar melhor entendido Na próxima Na próxima aula Por enquanto Essa explicação É apenas para que você Tente desenvolver Então o que você Precisa fazer Nessa primeira Nessa primeira Nessa leção de casa Que você tem que fazer É Entender Que se todas As bolas São brancas E todas As bolas Brancas São iguais E se ele vai formar Conjuntos De 4 bolas Então quantos grupos Eu tenho na letra A E na letra B Você vai usar Essa ideia Que eu acabei de falar Você vai se atentar Apenas a isso Faça a combinação Das duas brancas Certo Tire as repetições Faça das pretas Tire as repetições E depois combina Os resultados Só isso que você Precisa fazer Certo Por hoje é só Fico por aqui Qualquer dúvida Poste nos comentários E foi E foi